Galera, joga velhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo de Roblox, só que antes de começar, vamos para o desafio do like O desafio do like de hoje é, vocês tem que juntar o dedão com esse dedo aqui e tentar deixar o like, vamos ver se é fácil Opa, consegui! Se você conseguir deixar o like assim, comenta nos comentários, eu dei o like, ok galera? E lembrando, quem quiser se inscrever no meu novo canal, é só clicar na descrição ou procurar Velhote Tia Graça no Youtube Que você encontra o meu canal junto com minha mãe, lá a gente grava galera uma série muito engraçada, que é a Escolinha de Slime Meu irmão, minha mãe e eu participamos, é bem legal, ok? Se inscrevam lá, Velhote Tia Graça E para quem quiser um áudio ou um salve do Velhote, é só me seguir no Instagram, Velhote do Youtube, procura lá Você pode mandar uma mensagem de áudio que eu irei responder, ok? Se você não tiver Instagram, pede para alguém da sua família me seguir e me acompanhar por lá, beleza? E hoje galera, estamos em um desafio super difícil, que é tente sobreviver no maior navio do mundo afundando Olha aqui galera, temos aquele navio ali gigante, dá para ver? Olha o tamanho desse navio gigante Eu vou para lá e vamos ver se eu vou conseguir sobreviver, eu espero que sim Então bora lá, primeiro a gente tem que escolher em qual lugar que a gente vai aparecer Tem o que? Tem a sala de recepção, ponte? Não sei nem que ponte é essa, vou querer na ponte Entra aí galera, na ponte então, estou aqui, olha onde eu estou Por que que o nome disso é ponte? Eu nem sei Onde que tem uma ponte aqui? Nossa galera, esse navio é muito gigante, é o maior navio do mundo E cuidado, que olha ali, tem um iceberg Não! Ixi galera, vai bater, o que vai acontecer? Eu estou com medo, olha o que vai acontecer ali Nossa pessoal, cuidado, cuidado, tem que ir para o outro lado Olha o tamanho do navio galera, olha o que vai acontecer agora Não! O que vai acontecer? Ixi, vai bater no iceberg Galera, desvi Tá galera, pera aí, eu acho que alguma coisa aconteceu Olha isso, parece que a parte da frente está afundando aqui embaixo Vocês conseguem ver? Pera aí que eu vou explorar todo esse navio direito Antes que a gente consiga escapar, né? Vamos lá, vamos lá Ai, parece que o navio está ficando inclinado Eu vou para a parte da frente, né? De cima, porque eu tenho que ficar na parte de cima para não cair na água Eu não quero cair na água Porque olha aqui, vamos ver direito Será que dá para vocês verem? Eu não sei se vocês conseguem ver daí Que o navio está meio inclinado Essa parte daqui da frente está quase entrando na água Eu estou com medo E agora? Ah, não pode Não pode entrar na cabine do comandante Eu não sabia Vamos ver como é que está ali Vamos subir até essa parte E ver como é que está aqui Nossa galera, olha aqui Parece que está afundando Impressão minha ou está mesmo? Está, olha Tem que chegar aqui até essa parte Olha ali, tem um corajoso que está nessa parte da ponta, né? Mas, vamos que vamos Olha isso Bora lá explorar como é que está Lá embaixo daquela parte do navio Bem embaixo Vamos ver a parte mais baixa Mais baixa do navio que a gente consegue chegar Será que pelo menos tem água lá já? Não sei Vamos descobrir Vou entrar e explorar toda essa parte Para onde será? Vamos pessoal Vamos explorar o navio O maior navio do mundo Ixi, alguém pulou na água Quem foi? Espera aí Eu acho que eu estou indo é para cima Errado É para cá Eu desço aqui E vou por essa parte Porque a gente quer chegar na parte de baixo do navio Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou entrar de novo naquela parte bonita Que é tipo uma Não sei o que é isso Uma sala Vou descer agora aqui Vamos descendo Descendo Onde que é a parte mais de baixo? Aqui, tem uma escadinha Aqui Mais para cá Mais para cá Eu estou descendo aqui explorando, né galera? Nossa, tem gente aqui, ó Estou descendo até embaixo Nossa, é muito grande esse navio, galera Ele tem quantos andares? Cinco mil andares, será? Vamos descer mais Descendo mais Descendo mais Até o final E aqui tem uma portinha Está trancada E... Aqui o que é? Tipo cozinha Vamos ver Vamos ver Eita, o que é isso? O que é isso, galera? Aqui está começando a entrar água Então a parte de baixo Já está Afundando Eu vou sair daqui Socorro Eita, tem água para todo lado Está começando a inundar Então a gente precisa subir, galera Porque, ó Olha aqui Está tudo cheio de água Então bora lá Bora sair daqui Bora sair daqui Bora, bora, bora Vamos lá para cima Vamos lá para cima Cuidado, cuidado Eu vou lá para cima, galera Porque lá é o lugar mais seguro Para a gente ficar Então, bora Vocês já viram que ali tem muita água Cuidado, cuidado, cuidado Vamos chegando, vamos chegando Vamos chegando E... Cadê? Onde que é o topo? O topo é mais ou menos Aqui Cheguei Vamos ver como é que está aqui o navio Porque aquela parte lá já está pegando água Olha aqui Como que está? Eita, eita Olha isso Olha como é que já está aqui, galera Nossa Olha ali Olha aquela parte Vamos observar Vamos observar como é que está O maior navio do mundo Ixi, galera Aquela parte que a gente estava há pouco tempo Já está cheia de água E a gente não pode ficar Encostar na água Porque senão a gente perde Aqui no jogo, né? Então Olha, pessoal Vem Todo mundo subindo ali Vem, pessoal Para cá Vamos lá Porque, ó Onde é que tem? Aqui não tem mais nem lugar para subir Porque está ficando cada vez Mais difícil Daqui a pouco vai ficar tipo um escorregador Porque a rampa Eu vou lá para o topo Tchau Tchau Olha ali Como é que está Eita, galera Eita, eita, eita E se eu pular nesse barquinho O que acontece? Será que a gente vai ser levado para fora daqui? Não Eu quero ficar até o final Olha como é que está Nossa Está tipo um escorregador assim, ó De um lado para baixo Então tem que tomar Bastante cuidado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Opa, opa, opa Cuidado, pessoal Cuidado Tomem cuidado aí Eu vou lá Porque eu sou corajoso Não, aqui não pode Aqui é a cabine Do Do chefe Não, como é que é? Olha como é que está aqui, galera Eita A água está vindo A escadinha Olha aqui A escadinha está chegando, galera Olha a água A água está chegando E daqui a pouco Eu vou ter que subir de novo Tome bastante cuidado, velhote Vamos, tchau Tchau, tchau Eu não vou esperar Eu não vou esperar, não Corre, 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 corre Vamos Subindo até o topo Tchau Tchau Eu vou lá para o outro lado Não, muito obrigado Não quero ficar aqui, não Não tenho coragem Olha, tem um barco lá no Lá fora Como é que ele foi? Ele pegou um barquinho E saiu Saiu Nadando Ei, me espera Traz o barquinho para cá Ele foi sozinho no barco, galera Deixa a gente aqui Como assim? Vamos ver como é que já está aquela parte, galera Depois de alguns minutos E eu acho Que já Nossa Já sumiu tudo Não tem mais nada ali Aquela partezinha Já está Completamente Afundada Está indo mais rápido, não Galera, vamos ver Como que é Chegar até o topo Lá daquela parte Será? Vamos ver Vamos ver Vamos lá Vamos lá Vai velhote Nossa, está difícil de subir aqui Daqui a pouco A gente vai escorregar Deixa eu correr para lá logo Porque depois Eu não quero escorregar lá para a água, não Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sobe, 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 sobe Está difícil Está ficando difícil Pulando 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 Até chegar No final Lá do topo Olha como é que está aqui Nossa, galera Eu quero um barquinho Me dá um barquinho É um barquinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Por favor Só um barquinho Pedir demais Só um barquinho desse, né galera Que custa Olha, tem um monte de gente aqui sentada Acho que eu vou ficar sentado aqui, né Ai Depois de subir uma ladeira Eu estou aqui, galera Nesse Nossa, olha Metade do navio já foi afundado ali Mas eu estou aqui sentado Protegido Eu acho que eu estou protegido aqui, né Espero que Eu fique protegido nessa parte Eita, galera Está ficando cada vez mais inclinado Então Bora ver Como que está a situação aqui do navio Nossa Olha isso Eu acho que já foi mais da metade Está caindo um pedaço ali na água Nossa Caiu um pedaço ali na água, galera E está ficando cada vez mais alto Olha isso, galera Eu vou lá para onde aquele pessoal está ali Está todo mundo junto aqui Ei Vocês esqueceram de mim Deixa eu ficar aqui também Olha onde eu vou ficar Lá, 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 lá Eu estou aqui Tan, tan, tan Aqui, ó No mais alto Eu duvido se eu vou cair daqui Nossa Olha onde ele vai Nossa É muita coragem Não Não tenho coragem suficiente Para poder subir nisso Eu vou ficar aqui mesmo Nesse banquinho aqui Do lado desse pessoal Enquanto Olha isso Ali tem um monte de barquinho Lá embaixo Eu quero um barquinho daquele É pedir muito Por favor Só um barquinho Me ajudem Galera É muito Assim Muita ansiedade Aqui nesse jogo Mas vamos vendo O que vai acontecendo Galera Olha como é que está aqui Mais uma vez Eita Eita Já está quase acabando aqui Eu ainda estou aqui sentado E tem muita gente Tentando levantar Porque, ó Aqui a gente sabe Que se a gente levantar Eu acho que esse aqui É um banco É um bom lugar Porque, olha Cuidado Que eu posso escorregar A qualquer momento aqui Mas eu não quero Ele está andando sozinho Que isso Está andando sozinho Galera Ai Não Eita E agora para onde eu vou Está todo mundo aqui no topo Eu vou ficar no topo também Já que está todo mundo no topo Eu vou ficar no topo Nossa Apagaram as luzes Apagaram todas as luzes Galera Do navio Agora ficou meio escuro Está escuro E agora Torçam por mim, galera Se você está assistindo até aqui Comenta assim Vai, velhote Eu acredito em você Vai, velhote Acredito em você Vai, velhote Acredito em você Vamos, galera Vocês acreditam em mim E eu vou conseguir E eu vou ficar aqui junto com esse pessoal Está muito escuro aqui Nossa, o que é isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Está tremendo tudo aqui E eu estou sentado no banco aqui Ih Parece que partiu Partiu no meio Olha isso Partiu no meio O navio Eita E agora É a outra parte Eu vou para ali O navio partiu no meio, galera Agora eu só sei que eu vou Para qual parte que é Qual que é a parte Que vai ficar para cima É essa? Vamos ver lá Eu vou lá, galera Sabe o que está acontecendo O navio partiu no meio E a gente vai ver O que aconteceu ali Eu vou lá explorar Esse navio partido ao meio Onde que é que sobe? Cadê a escada que tinha aqui? Não tem mais Agora não tem mais luzes, né? Eu vou entrar aqui Porque eu sou corajoso E... Não Para cá eu não vou, não Não sou corajoso, não É brincadeira Eu quero sair daqui Galera Acho que eu cheguei aqui Olha aqui nessa parte Como é que está? Olha O navio já acaba bem aqui Nossa Não Eu quero ir para lá Quero ir para lá Ele está vindo Ele está Ele está ficando cada vez Mais inclinado Então eu vou correr Eu vou correr lá para ali Vamos lá Vamos lá para o topo Para o topo do navio Cadê? Cadê eu? Estou aqui Pula, pula, pula Pessoal Me esperem Eu estou indo O navio está ficando Cada vez mais inclinado Pula Eu não consigo mais subir Agora E agora Não Eu não era para ter vindo E agora Quero subir Ele está ficando Olha isso Eita, eita, eita Olha isso galera O navio Eu quero subir nessa escada Não pode mais Tem um monte de gente lá em cima Eu fiquei aqui no meio Eu estou no meio do navio Não tem como subir nessa escada De jeito nenhum E agora Eita Eu quero sair daqui Vou subir Não vou Eu não vou descer Ai Eu estou subindo Nossa Olha isso aqui galera Está todo mundo ali pulando Eu vou pular também Quero pular para essa parte Ae Consegui Agora está ficando cada vez mais difícil Está tipo uma parede De escalar Que é isso que aconteceu aqui Nossa Ei, um barquinho Eu vou pegar aquele barquinho já Bora pegar o barquinho Bora pegar o barquinho Cai na água Eita, está super gelada a água galera Eu vou perder Eita Me empresta o barco aí Cadê? Eu não estou vendo mais nada Pula no barco Cadê? Eu não estou vendo nada Eu vou voltar para ali Eu não consegui pular no barco Não sei porquê Eita, acabou Caiu Cadê o barco? Acabou Eu ganhei Eu estou ganhando galera Eu fiquei até o final Onde o barco Não tem mais nada Ah Poxa Perdi No finalzinho Galera É Mas tudo bem Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau Tchau